Música Música Amém. Um grande culto. Amém. Nesse mês de dezembro. Queremos fazer. Só festa. Só celebrar. Amém. Celebrar os pequenos começos. Celebrar os tempos difíceis. Tudo o que vivemos nesse ano. De 2011. Teremos quatro cultos. Bem carismáticos. Bem alegres. Bem motivantes. Então. Isso seja. De contagio. E preencher. Na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Bem. Nós vamos. Sentar nesse mês de dezembro. Celebrar as vitórias de 2012. Em nome de Jesus. No domingo de manhã. Teremos o curro das crianças. Arrivadas. Com cada expectativa. Onde os nossos filhos. Estarão. Dirigindo. Nesse domingo. São eles que pregam. Os filhos que cantam. Os filhos que oram. Os filhos que ministram. Domingo. Primeiro culto. Domingo de domingo. Passado. Foi muito forte. Me senti. Ok. Então. Traga o teu filho. Teu sofrinho. Teu neto. E o culto. No domingo de manhã. Eles que. Eles que estão fazendo toda a parte. Cerimonial. E a noite. Nós estaremos já. Dando continuidade. As festividades. Há 13 anos de igreja. Para a glória do Senhor. Semelhamos com lágrimas. Agora estamos perdendo feixes de alegria. Em nome de Jesus. Esses últimos três meses. Acho que foram os três meses mais difíceis do ano. Em compensação. A parte espiritual. Só está faltando. Deus salva aqui no mês. Como falava com o Moisés antes. De forma bem audível. Visível. Nós temos vivido as experiências. Pessoais. Empíricas. Agora estamos nos preparando. Nosso alvo agora é treinar. Treinamento. Fazer discípulos. Esse é o nosso foco. A partir de domingo. Retornar ao curso de liderança. Formar aqueles que. Passaram de interessados. Para discípulos. Né? Domingo à noite. Multidão. Nas multidões. Nós temos o simpatizante. Dos simpatizantes. Dos interessados. Dos interessados. Dos discípulos. E dos discípulos. Dos enviados. Aqueles que já. Podem. Assumir uma responsabilidade. Então nós estamos nessa terceira fase. Dos discípulos. Eu quero hoje. Já. Esse mês de dezembro. Os prevedores aqui estarão. Nós teremos. No dia 9, 10 e 11. A conferência. Dos ensinadores de justiça. Com o tema. Preparados para governar. Teremos que em 2012. Será o ano do governo profético. E nós teremos recebendo. Toda a equipe. Da rede Amar. Sueste do Brasil. Aqui na nossa igreja. Três dias. Estaremos dividindo as unções. A unção do pequeno servo. Que transforma o povo no muito. A unção dos filhos amadurecidos. Do próprio tempo do vinho. A unção. Do príncipe da Porto Oriente. A unção dos ensinadores de justiça. A unção do reino. Que é o que eu tanto desenvolvo e falo. As pedagogias do reino. Então serão dias de. Quando estaremos dividindo. Compartilhando isso. Esse trabalho. É uma fala mais para líder. Ou aquele que quer ser líder. Porque Jesus. Ele tinha dois. Duas falas. No seu didaquê. A sua. Vamos falar assim. Antagogia. Da maneira. Que ele manifestava. O seu conhecimento. O conhecimento de Deus. Jesus tinha dois públicos. O povo. O vão. E os discípulos. E o evangelho de João. De João aqui. Ele vai. Vai mostrar. Esses pequenos diálogos. O evangelho de João. Ele vai trazer. Esses segredos do reino. Jesus. Começa. Através de pequenos diálogos. Com os discípulos. Ou com alguns líderes. Sozinhos. Revelar. Segredos espirituais. Onde fundamentamos. A doutrina do cristianismo. Amém? Vamos mergulhar nisso. Em nome de Jesus. Amém. Eu. Eu acabei de. Eu falo isso. Eu acabei de vir no médico. Com o remédio hoje. Diz três dias. Diz cinco dias. Mas amém. Se a gente. Aqui renova. Né? Amém. Pai a casa de oração. Para todos os povos. Você pode. Ter um dia totalmente. Cheio de poeira do mundo. Por isso. Que o estar na igreja. É como tomar um banho. A palavra é comida. A oração. É o oxigênio. A experiência que o Espírito Santo. É a água. E. O estar na comunhão. É a limpeza. Por isso. Jesus disse. Os discípulos. Vós. Estás limpo. A palavra que eu vos tenho falado. Amém. Amados. Então o Senhor colocou no meu coração. Nessas quartas-feiras. Quartas-feiras. Nós temos um culto mais reflexivo. Mais didático. Podemos olhar no olho. Domingo. Às vezes não há tempo. Nem que pegar na tua mão. Devido ao movimento. Profético. Que temos vivido. Todos os cultos. De exemplo. Nós teremos aqui. Manifestação de dons. Estaremos orando por reloação. Estaremos orando por cura divina. É. É o que Deus falou. Música. Muito forte. E põe a mão. É o grande do povo. Amém. É a ordem. Não é toque. Foi isso que Deus. Deu uma ordem para nós. Uma reunião. Que nós tínhamos na casa da. Do Diário. 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 inteligência, conhecimento amarás o teu Deus de toda a tua emoção emocionalidade, a esterilização da alma e amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força toda a tua disposição física esse é o primeiro grande mandamento amarás o Senhor teu Deus de tudo aquilo que você aprendeu de toda a sua instrução, de todo o teu raciocínio de toda a tua intelectualidade de todo o teu entendimento mente a sede de espírito, amarás o teu Deus de toda a tua alma emoção, oração amarás o teu Deus de toda a tua força disposição esse é o primeiro, o segundo é o seguinte esse é o amarás o próximo e antes de nós manter a vida aberta aí do João 15 vá lá pra 20 30 João 20 30 e 31 esses dois versos são o tema do evangelho de João cada evangelho tem um tema e um público um povo um alvo e o alvo de João está no capítulo versículo 20 capítulo 20 versículos 30 e 3 de João se você quiser ter isso como conhecimento e como é curiosidade bíblica eu gostaria que alguém foge de locutora do locutora e traça em pé e esse é é bonito é com o livro na série João 20 30 e 33 é o locutor e o locutor na verdade tem Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram recitados para que creiais que Jesus era o Cristo o Filho de Deus e para que venho e admitem seu nome bem por que que Mateus Marcos Lucas são os evangelhos sinóticos visão conjunta a ideia de Jesus de Mateus Marcos Lucas é mostrar a biografia de Jesus João Jesus como um homem como ser humano como cidadão como cidadão romano João vai mostrar Jesus como Deus e isso é interessante para nós porque a função da teologia é colocar o homem mais perto de Deus e no estudo de teologia para ter o status do conhecimento o resultado, eu estudo teologia para conhecer melhor a Deus e amá-lo então Paulo também teve esta perspicácia de querer entender a mente de Deus e João também trabalha isso, estes porém, estes que estão escritos no Evangelho de João foram escritos para que creares que Jesus é o enviado é o ungido, é aquele que Deus enviou, e ele agora coloca aqui um paradigma que é da toda a fé judaica que ele é o filho de Deus para que crendo tenhas vida em seu nome vida aqui na Bíblia é o dia a dia, é o senso comum é o modo vivente, isso é vida é para que você acorde de manhã motivado, amém? para que você durma motivado para que você tenha viva os propósitos de Deus você viva o seu senso de destino o seu senso de reação com motivação então se tem alguém desanimado aqui, que entrou já ó céus, ó vida ó terra 2011 está acabando e não acontece nada esse Evangelho é o Espírito para isso e por isso que a linguagem de Jesus para o público é a um para os seus discípulos é a um isso é claro na Bíblia que ele fala muito isso a visão econômica para o povão é a uma a visão econômica para os discípulos é a outra entendeu? entendeu gente? então se eu estou falando há discípulos aqui ou com discípulos a minha fala é uma se eu estou falando com o público em geral é outra e nós temos tido muita dificuldade de trabalhar isso na igreja porque as pessoas elas vêm do culto para o domingo no domingo né? a igreja quando Deus fechou os olhos e pensou na igreja dentro da teologia a ciência de Deus o discurso racional sobre Deus estudar o que Deus pensou quando Deus fechou os olhos e pensou na igreja ele não pensou em um lugar bonito onde as pessoas vão porque se sentem bem ele não pensou em um lugar onde as pessoas receberiam alívio para os seus problemas que muita gente hoje é é aquele ato do proselitismo trocou de religião inconsciente ele saiu de uma atmosfera religiosa ele provoca e a igreja na sua conotação teológica ou na sua identidade principal não é isso a igreja na mente de Deus é a comunidade de discípulos que se organizam que se juntam para fazer a vontade de Deus para aquele bairro para aquela cidade para aquela religião ou para aquele então o evangelho ele atinge totalidades geográficas sociais essa é a principal identidade da igreja então João teve isso e isso é tão profundo porque João ele escreveu 60 anos depois da partida de Jesus quer dizer o evangelho já tinha caído na canaleta da religiosidade do pragmatismo o evangelho ainda perdeu o sentido original daquilo que Deus planejou isso se você quer ser meu discípulo Lucas 14 25 você quer ser meu discípulo eu tenho que ser uma órgula da sua vida você tem você não pode levar mais pai mãe irmão irmã filho bem aquilo que eu então você não pode ser meu discípulo você tem que carregar a sua cruz para ser meu discípulo quem quer carregar a cruz enfrentar as suas dificuldades enfrentar aquilo que não deixa você chegar mais perto de mim isso é cruz cruz naquele destino naquele carma de sofrimento cruz é tudo aquilo que não nos deixa chegar perto de Jesus desenvolvermos com Jesus um relacionamento mais íntimo aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo então Jesus define que nem todos que estão na igreja são discípulos ou discípulas de Jesus é claro Jesus ali define define isso então João entendeu isso e João narra fatos que os outros evangelistas ou outros historiadores ou teólogos da Bíblia não narram e quando fomentamos uma doutrina nós temos que ter quatro, cinco coerências ou afirmações do mesmo tempo para fomentar uma doutrina então João começa a se envolver temas que outros evangelistas ou que outros personagens ou outras testemunhas não não fizeram então quando nós começamos a ter João quem é discípulo está muito afim de Jesus quem fala puxa eu quero esse cara não é rico não é intelectual esse cara não tinha nada mas as multidões queriam tocar nele pegar nele e hoje ela perdeu seus números de seguidores nesse tarpiteiro de Nazaré e nasceu numa manjedoura puxa aqui não dá tempo de falar dos sete símbolos do Natal do nascimento de Jesus nós temos sete símbolos bíblicos e a manjedoura é uma é um dos símbolos proféticos do Natal nós temos os símbolos pagãos e cada uma é cada ponto não tem problema mas nós temos os símbolos proféticos a estrela Maria manjedoura os reis quem mais o ano os anjos presentes cada um é uma revelação profética do Natal e a manjedoura simboliza a humildade simboliza esse sentimento de saber quem é você a sua humildade e João não faz essas coisas João vai narrar aquilo que está na mente que Deus com relação a Jesus e no capítulo 14 nós vamos começar a ver os discursos de despedida de Jesus aí você aí a mente da gente dá um da cólica espiritual porque a narrativa vem de triunfos de conquistas de milagres de realizações o clima anteriormente era um clima de muita alegria um clima de muita satisfação e é difícil de entender isso gente esses como a filosofia chama de paradoxos mas está bem e está mal para sofrer para viver tem que sofrer para viver tem que estar é uma situação que a ciência moderna nossa não explica porque a ciência moderna nossa trabalha o egoísmo a particularidade a individualidade o singularismo tem que ser feliz e nós temos ventos ventos filosóficos ou sofistas que andam no mundo hoje para alertar a igreja a isso para que a igreja não caia nesse problema que todas as religiões caem de estar satisfazendo assim para o outro aí um clima de triunfo é instalado os discípulos de conquista Jesus fazendo milagres excitando mortos multiplicando a comida né porque o judeu se valia do bem material e Jesus tinha esse poder aí ele para tudo e fala ó eu vou morrer como alguém que vai morrer eu fico eu quando fico doente eu já fico toda batida imagina se souber que sou grande saber que daqui três dias vai morrer tem que ser mal cuidado você pode morrer se alguém morre aqui eu vou ficar isso que profetizou a mais nada não é apenas uma ilustração eu quero que vocês entendam isso para valorizar meu irmão que alegria você pode estar chorando a noite inteira mas a alegria vem amanhecer tudo para Deus é circunstancial tudo para Deus é transitório a única coisa que é definitiva para Deus é a eternidade gente na terra aqui no mundo dos eventos a cosmologia que tem muito massa tudo tem um começo meio e fim a tua palavra pode durar sete anos a tua palavra pode durar sete dias sete meses um dia mas um dia ela acaba amém tudo Deus é um ser extremamente objetivo nada de Deus é passivo Deus é um ser extremamente criativo com regras definidas organizadíssimo Deus se você olhar a maneira que Deus não existe outro Deus além de ti ou para o Deus você vê como que Deus trabalha e nós chamamos de predestinação não sabemos se ela é condicional ou incondicional alguns dizem que é condicional outros dizem que é incondicional que às vezes a teologia ela complica mas nós sabemos que Deus trabalha com coisas muito bem pré-ordenadas com pré-ciência consciências nós trabalhamos com destino Deus trabalha com pré-destino e o Jesus agora aqui que está ele acabou de ressuscitar um cara que era danada do judeu que era Lázaro já estava fedendo o maior milagre de Jesus porque o judeu o cidente só resolveu matar Jesus depois que ele escriturasa e tudo isso era propósito de Deus Deus tem propósito para tudo meu irmão o que faço agora é que você não entende o que tem um tempo depois não recebe a palavra eu faço além daquilo que pede pensa creia imagina então fique tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas e os seus discípulos matéticos os seus seguidores vão trabalhar nessa sintonia e é difícil por isso que Jesus vai trabalhar agora a crescita emocional porque o difícil é acalmar a ansiedade ansiedade não é pecado não é viver ansioso é pecado não andeis ansiosos fazeis conhecidos diante de Deus através de superações todas as nossas petições perto do estado do Senhor não des ansiosos por coisa alguma a ansiosos segue e vai segue e vai segue e vai ou sou eu que sou o pecador só tem eu eu o principal por isso que eu entendo que Paulo fala eu o principal dos pecadores imagine Paulo que Paulo conheceu a mente de Deus Davi o homem segundo o coração de Deus Moisés cada personagem que está vivo Moisés como uma irmã da terra cada homem tem a sua limitação e Paulo provavelmente entendiu a mente de Deus e diz eu o principal dos pecadores o que faço não quero o que quero não faço que me dar da lei então Jesus ele chega e joga água naquele clima triunfalista que havia quando ele começa a pegar uma toalha tira a roupa fica só de cueca amar uma toalha no seu ombro e começa a lavar os pés dos discípulos em João 13 e os discípulos não entendem isso porque não lava pés o criador virou criatura a criatura virou homem o homem virou servo o servo virou escravo quem lava pés é escravo escravo virou maldição a maldição virou pecado Jesus desceu no mais baixo nível para nos dar o exemplo de serviço então os discípulos ali não começam imagina a cultura judaica era uma cultura muito positiva judeu era o povo escolhido que tinha como objetivo a conquista ser cabeça não se humilhava o povo tinha em Romanos capítulo 2 o pecado do judeu agora o mestre deles o cara estava em cima a celebridade o governo romano já comendo da influência política de Jesus os anciãos também comendo porque a qualidade de Jesus era grande esse cara agora pega esse paradigma de poder eixo do mal primeiro eixo do mal que é o poder se eu tenho poder é para servir amém amém se Deus me dá poder é para servir é o eixo do bem Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos e ninguém entende nada ele entende mesmo porque só eu sei o pensamento que tenho sobre vós não é? de paz prosperidade as coisas de Deus a intimidade de Deus é para aqueles que eu tenho assim diz a palavra do Senhor então por isso que o homem natural o Papa vai dizer isso não entende a loucura o homem carnal também o homem espiritual não entende começa a compreender as coisas os discípulos não entenderam e até hoje também não entende Jesus só que os céus eles vão esquecer ensine-os a guardar e Jesus começa a trabalhar nisso dos discípulos eu acho que é isso que Deus vai trabalhar comigo com você eu falo profeticamente assim não turbe o vosso coração não fique triste creio em Deus creio também em mim na casa do meu pai tem muitas moradas eu vou preparar o lugar isso eu quero dizer fica calmo deixa eu trabalhar amém deixa deixa Deus trabalhar amém a graça do Senhor nos basta a graça é aquilo que nós não podemos fazer o cara diz que Deus faz então para que o Senhor não não deixa Deus trabalhar se você está sozinho fale para você mesmo deixa eu deixar Deus trabalhar amém amém deixa Deus trabalhar fica quieto não dá não fazia mais nada o que pode o homem acrescentar um metro da sua vida da sua estatura não andeis ansiosos por coisa alguma não é assim então Jesus começa não fiquem tristes imagine os discípulos sabe imagine a situação Jesus era Jesus começa a ter atitudes completamente antagônicas a toda a cultura que eles tinham mas Jesus que andava pelas águas que vencia os piores demônios que acalmava o mar acalmava o vento que resultava os mortos que transformava água em vinho não é? agora esse Jesus está louco o cara está louco está lavando o pé do povo que não é da pé é escravo ele estava rebaixando aí eles começam não fiquem tristes vou embora vou morrer vou preparar lugar para vocês o Senhor vai ao caminho eu sou o caminho a verdade e a vida são três conceitos filosóficos que é muito importante caminho a direção a verdade aquilo que é ver aquilo que é verdadeiro é a vida aquilo que te faz viver aquilo que te faz resultar da sua da sua conquista aí gente ele começa a falar isso que você lê que você lê na sua casa o evangelho de João é a porta da Bíblia se a Bíblia tem uma porta 1189 capítulos a porta para entrar na Bíblia é João e a chave é João 316 então quem está começando na fé aí quer ler o livro da Bíblia não vá para Apocalipse que todo mundo convertido quer ler Apocalipse gente não vá para Apocalipse vá para João para os evangelhos é nem que está ouvindo que foi o maior teólogo mais curioso o único livro da Bíblia que ele não comentou foi Apocalipse que ele fala que Apocalipse tem muitas interpretações aí o novo convertido em sua orientação vai ler Apocalipse não vai ler João apenas o maior de duas aí João 14 não vai embora aí no 15 ele muda eu aí isso eu quero chegar eu queria ter duas horas para falar isso para vocês aqui discutir aprofundar é realmente mastigar isso em frente é que nem o Sabiá o Sabiá fica a boca aberta esperando a camida eu gostaria de fazer isso aí ele muda o contexto ele está dizendo que ele vai embora e ele fala eu vou embora esses caras vão esquecer esses caras vão fazer besteira esses caras não estão entendendo nada Jesus qual é o caminho? se o senhor vai embora disse se eu não for o Consolador não virá a consciência de Deus em nós Deus em nós através do Espírito Santo o Espírito Santo seria enviado como o ajudador para nos orientar nos ensinar nos mostrar o caminho eu quero que vocês vejam que até o capítulo 17 essa questão emocional ela vai afunilando Jesus disse eu vou embora se eu não for o Consolador não vai vir quando ele vier ele vai convencer você do que é errado do que é certo do que vai acontecer ok? e ele começa a traçar discursos extremamente difíceis aí ele muda ele fala assim eu sou a videira é o 15 meu pai é o doutor todo o ramo que está em mim não der fruto ele corta e todo o que está fruto limpa para que produza mais compreenda vós já estareis vindo pela palavra que o dos tem colado permanecer em mim e eu permanecerei em vós no 15 e 4 como não pode o ramo produzir fruto esse mesmo se não permanecer na videira assim nem pode poder estar se não permanecer em mim eu sou a videira após os ramos que permanece em mim e eu nele ele está muito fruto porque sem mim nada poderia se fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo se acarar e o apanho me lança no fogo e o queim se permaneceres em mim as minhas palavras permanecem em vós pedireis o que quiseres e você será o bem nisso está glorificado meu Pai que deis muito fruto e assim vós verdadeis meus discípulos eu entendo aqui te parafraseando que os discípulos como todos nós como toda religião chega uma hora que nos acomodamos chega uma hora que ficamos na nossa zona de conforto chega uma hora da vida que assumir uma responsabilidade espiritual se torna moroso ou pesado nós vamos ver claramente isso na Bíblia chega uma hora que o povo de Israel também se acomodou é natural no ser humano e Jesus tenta aqui despertar os discípulos ó eu estou com vocês agora curando libertando eu estou agora com vocês fazendo milagre agora vocês que vão fazer vocês que vão dar continuidade ao meu trabalho isso é igreja gente amém? isso é igreja então quando uma pessoa aceita Jesus que eu não gosto muito desse termo eu acho que Jesus tinha que aceitar nós e esse verso que nós aceitarmos e o bispo isso não faz apelo não faz apelo você deve fazer apelo aqui mas quando a gente chama vem com a gente se você está sendo tocado por Jesus se você porque é assim amados é assim amém? é um negócio talvez hoje Jesus está chamando não dá para explicar não dá para colocar isso de quadro para ele gente porque as vezes a pessoa vem pela frente aqui aceita chora tem uma jornalidade no clima triunfalista do culto mas amanhã está pecando de novo está fazendo coisa de nada de novo porque a Bíblia nos diz isso se se ele não nos der uma novamente para entendermos um novo coração da internação nós não vamos sentir a igreja vai se tornar só lutamos de religião saímos da igreja capóra para dar a missa de domingo para o culto à noite saímos lá estou na crítica por favor está sendo filmado transmitido na internet não é crítica que eu não gosto de criticar ninguém não gosto só porque eu sou ecumênico diplomático amo você não preto você mas eu te amo ensino você não fico criticando porque quem conhece não anda criticando falando mal não é? porque pelos frutos os conhecereis não amados precisamos entender isso que se Deus se foi Deus que mudou a sua vida se foi Deus se ouve realmente porque o homem que tem a convicção da regeneração por isso que o amor de Deus nos constrange puxa eu era prisioneiro dos vícios eu era prisioneiro do alto da promissividade da idolatria posso que a mais o Senhor detestarem o mal não é assim a palavra? quando o homem tem convicção da graça infinita do amor de Deus aquilo mexe não é? não é assim? acho que quem tem essa experiência precisa de uma experiência por isso que somos testemunhas eu vou testemunhar do que? você receber esse pouquinho basta testemunhas não quero do que? eu não tinha uma identidade eu não tinha uma família se eu perguntar quem quem deixou prazeres para seguir a Jesus alguém vai dar a mão nesse momento quem quem deixou amigos amizades perigosas para seguir a Jesus quem quem deixou alguma coisa não tem como seguir a Jesus sem deixar não tem como não tem como não existe é religiosidade depois o eletismo gente e nessa noite eu quero valorizar aqui a sua salvação amém amado? um dia você foi salvo seu nome foi escritivo no livro da vida você tem uma identidade amém? você está salvo agora ser discípulo é ideológico é filosófico nem todos que são salvos são discípulos e Jesus começa a falar isso ó agora vocês precisam dar frutos por que? que no meio de uma fala emocional por que? que numa de uma fala de insegurança um clima de segurança foi instalado ali dos discípulos ele muda agora a sua retórica e aí começa a falar de frutos meu irmão estou quebrando a cabeça com isso vamos ver o que pode falar o que o Calvo não fala o que o Calvo não fala vamos ver aí o que nós temos por que? que ele para o discurso extremamente emocional os discípulos estão realmente já preocupados porque Jesus não vai embora vão morrer aí ele para no meio e começa o discurso de frutificação de cobrança eu creio que até o fim do mês a gente consiga ter uma resposta se eu quero despertar você para isso para você então é mesmo você note no capítulo 15 todo gente é isso ele está cobrando os seus discípulos uma posição aí entra aqui aquele texto não se o chão de sermo se o chão de amigo porque tudo que eu conheci eu tenho revelado vocês que farão obras maiores obras tomando os milagres e as milagres obras trabalho eu quero o chão da gente eu tenho para o nosso final né mas quais são as obras que Jesus fez que nós devemos dar continuidade vamos falar aqui a teologia da obra de Jesus que é Mateus 4 23 eu quero fazer isso né a gente chama de trilogia teológica da igreja trilogia teológica da igreja os bons intelectuais ali gostaram alguns eles estavam falando língua lá de Deus fala aí irmão trilogia teológica da igreja vou confundir mais ainda trilogia eclesiástica da igreja a igreja continua na terra quando a igreja vai arrematada porque a igreja continua na terra porque o Espírito Santo está aqui quando a igreja vai arrematado o Espírito Santo sobe o jogo o Espírito Santo mora dentro de nós por seu tempo aí acontecem aquelas questões escatológicas que nós sabemos então Jesus continua na terra continua através do Espírito Santo que habita em nós então nós vamos dar continuidade ao ministério terreno de Jesus ao serviço terreno de Jesus quais são? recorrer a Jesus toda toda a galera ensinando 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 diga pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfrentar dentro do povo diga assim ensinar pegar o evangelho do reino melhorar a qualidade de vida das pessoas esse é o nosso papel com a igreja cantar bonito ter um lugar legal as pessoas a igreja da unidade da fé na igreja da verdade ele confronta com a missão irmão e irmã e irmã e irmã e irmã nós estamos feitos a família não forma mais opinião a escola não forma mais opinião como deveria formar só sobrou nós só sobrou a igreja e a igreja não tem proibido é que nós somos nós tiver todos a presença dos eis por um eis o que nós vamos fazer ensinar nas igrejas ensinar nas escolas ensinar nas praças ensinar ensinar isso Jesus veio ao mundo para salvar o pecador não me pergunto o evangelho que é o poder de Deus para a salvação segurança dar segurança a todo aquele que crê vida eterna vida com Deus ensinar tem que ensinar isso que nós temos feito aí visitando tentando ensinar isso a coisa mais importante para você é Deus abaixo de Deus a sua família depois vem o seu sustento você tem que ter uma vida profissional saudável porque você ganha patrocínio do seu relacionamento aí vem o serviço religioso vem o seu ministério não é? temos uma declaração de identidade se você se converteu a aceitar Jesus você tem que mudar os seus hábitos ruins tem que deixar aquilo que a vida diz que é pecado porque essa palavra hoje nós temos tentado pedir agora que Deus vamos mudar esse nome e algumas religiões especificaram o pecado a gente quase falou pecado 3 a 0 que pecado a gente fala pecado já vem mal moral pecado é transgredir é errar o óbito de Deus se Deus só aquilo é errado você faz é pecado por isso e o envolvimento eu não quero dar de raiz para a idade porque as vezes eu vou aconselhar eu deixo mais simples eu vou falar eu deixo a pessoa mais simples a pessoa está mal eu já mas eu lembro o discurso que os pregadores diziam que uma mensagem tem que levar o homem mais perto que Deus não perto do inferno se não cura o cara saiu do mesmo jeito estou inspirado isso porque estou inspirado a mulher saindo do culto que mensagem ruim que mensagem ruim o pastor pregou muito ruim o menino 10 anos mãe quando você deu a oferta vamos lá vai ver qual a oferta que você deu você queria pegar assim não o impacto né que lindo toma duas moedas para você essa aqui precisa de oferta para a igreja você compra sorvente ele sai da de oferta para o pastor ele sai da de oferta para o pastor para o pastor ele sai caiu no boeiro no pouco no pouco no escopo ele está bem que foi da oferta mas sim gente eu fico feliz quando eu prego né que nem esses dias que eu trouxe uma mensagem a pessoa diz aí é mesmo eu não presto eu não falo nada eu né faz uma pena o primeiro eu vim aqui com medo de ir para o inferno ou puxa Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar amém irmãos ele dá fruto os novos convertidos estão aprendendo o certo nossos problemas são com os réis de casa a gente quando dá galho quando dá fruto dá galho e galho se não der é isso aí então nós queremos preparar ele para dar fruto mas o que é o fruto aqui o que é o resultado o primeiro fruto que nós queremos isso seja a esposa que Deus objetivou o marido que Deus objetivou o filho que Deus objetivou o profissional que Deus isso não é demagogia isso não é utopia é isso que nós queremos porque Jesus no meio de uma fala triunfabista muda o seu discurso para trabalhar as emoções no meio dessa imagina eles saíram é o que nós estamos vivendo gente sabe que eu sou muito prático nisso eu prego como é aquilo que você quer ouvir é aquilo que nós estamos vivendo e nós já tivemos dias aqui de contrissão de arrependimento de roupa de sábio mas também tivemos dias de verão já aqui todo mundo no estágio de êxito porque a igreja é isso aí gente a igreja tem aquelas igrejas mudadas trabalham com mil a pessoa ela vai se esconder lá no meio da multidão do meu filho que é a tia aqui do meu pé do meu pé igreja não é isso igreja é você estar preocupado com Deus é Jesus eu apenas sou mais um vizinho na árvore sou o primeiro de tribórias sou o melhor para te dar um pouco mais de informação e segurança sou também sou um vigiário que é fruto acorde lançado no fundo amém eu creio vou falar agora que eu creio que o senhor está nos preparando gente para derramar dons para viver possivelmente dias de milagres nunca vi ou perdão visto antes eu estou gente já vi de paralítico andar já vi já vi gente com o Itagilete no pé gente são 25 anos só de evangelista são 15 vendo o meu o que eu já vi ele pôr a água na cara assim tacar cabelo eu já vi cada coisa não vi nada mas mas eu não olha nesses últimos três meses eu nunca vi como Deus tem falado aqui nesse lugar para nós e Deus está saindo de um momento de muito triunfalismo para o momento de dessa essa essa inércia emocional de estar falando de triunfalismo de vitória para trabalhar a emoção e agora ele imune e pede fruto mas como que uma pessoa instável emocionalmente vai dar fruto não é? o ciclo está ferido se uma fenda não for tratada ela vai reproduzir como? como que a pessoa vai dar bem? Jesus já existe com os discípulos e Deus está falando isso comigo para você chegou a hora chegou a hora de você dar fruto se você não salvou ninguém em 2011 não evangelizou ninguém pelo menos você tem que estar salvo e evangelizado pelo menos você amém? e crê no seu Jesus ela salva tudo e ela paga financeiramente a unção do pequeno servo chegou a questão financeira da igreja é boa graças a Deus o Senhor nos deu a graça para a prosperidade isso é resultado agora o maior problema é vocês confrontar esses discípulos que nunca foram confrontados que acostumaram com essa amorosidade órgita do evangelicalismo estou respirando aqui parado com esse evangelho na zona de conforto mas é graça recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo vamos preparar para recebermos uma grande visitação do Senhor escreva isso que isso seja 31 de dezembro que isso seja no dia da C sei lá como o som de um vento e pelo outro o Senhor vai chegar eu estou profetizando aqui vai ter uma reunião e o Senhor vai pegar todo mundo assim aí Deus batiza com a expulsão da donos capacita como obra de todo amém não se prepara para isso mas para isso você precisa ter essa consciência de fruto que eu estou dando tempo tesouro e talento se você puder levar os três seu tempo seu tesouro e seu talento pelo menos um você tem que estar fazendo para Deus amém amém muito obrigado Deus abençoe a todos perdoe a Índio isso tem com o rio das minhas letranhas e se prepare em nome do Senhor Jesus Senhor eu quero orar de um limitivo do meu irmão que é meu irmão talvez os problemas desta vida as frustrações de um ano que não houve muita colheita muita conquista ou frustração religiosa eu não sei meu Deus como está o estado emocional desse meu irmão dessa minha irmã que eu fui eu vou te pedir nessa simples reunião de quarta-feira pai que neste momento o Senhor mande um vento um limitivo anestesia o sofrimento a angústia ou qualquer tipo a Deus de situação que o meu irmão e minha irmã estejam vivendo quer na família quer no trabalho quer na vida profissional faça isso faça isso que precisamos da tua graça para que ele consiga refletir rever seus conceitos e valores os seus princípios de cristianismo os seus valores de cristianismo Senhor o Senhor chama discípulos desse lugar chama como o Senhor chamou o Pai amado a Pedro a Tiago a João até mesmo que o Senhor venha dar uma experiência mais radical como foi com o apóstolo Paulo mas chame pessoas filhos e filhas homens e mulheres para viver com o discipulado verdadeiro enunciando a si mesmo que a igreja na cruz não idolatrando nada a não ser Pai o Senhor amando o Senhor sobre todas as coisas então nessa hora eu não sei Pai amado mas a carga que eu sinto é essa Deus oh Deus ainda nesses dias ainda nesses dias essa palavra tem que alimentar esperou até domingo Senhor até o dia que ele vem estar no momento da tua presença Senhor receba no teu Espírito agora calma como Jesus disse ah para aqueles ventos para aqueles ventos para aquela tempestade acalma Senhor Pai amado eu quero dizer agora ao vento da população ao vento Senhor da opressão financeira ao vento Senhor da estabilidade emocional familiar sentimental que este ao Pai este mal aquéria acalma Senhor para que esse meu irmão minha irmã reflita e comece a ver o tipo de flujo de resultado ele está nisso e nos meus discípulos se devem muitos frutos e o fruto que Jesus aqui Pai amado coloque são os frutos de estar dando continuidade a sua obra porque ele vai dizer os segredos do reino porque ele vai dizer as obras que serão maiores Senhor Deus então nessa noite assinto o Senhor para você homem e mulher que me ouve pera-te para onde eu vou trabalhar tranquilo anda na minha presença e se eu perguntei sim que isso Senhor aquéria-te e o Senhor vai estar te dando graça para você resolver para você sinalizar e você não ficar confundido e ver amém amém essa é a tua fé amado amém é que o seu problema coloque no altar de Deus e deixe e ele vai te responder em nome de Jesus amém é como se fosse uma brisa do Espírito nesse lugar não é porque está vendo que está sentindo isso né o empírio é aquela amém amos receba isso precisa de isso amém você vai chegar no seu emprego amanhã você vai ver de começa a perceber através da circunstância na sua casa o seu irmão está falando isso ele filho está te dando um problema a situação está te dando um problema queta-te o que é queta? Deus trabalhe deixa Deus trabalhe em nome de Jesus deixa Deus em nome de Jesus vambora para casa vocês não querem tem que morar na cruz da clínica parte 2 amém hoje não tem jogo dá para identificar mais tarde os caras no que é útil amém outra coisa que eu vou falar aqui Jesus não se manifestava aos discípulos Pedro, Tiago e João ficavam ansiosos e incomodados eles foram pesados o que isso quer dizer se Deus não se sinalizou continue fazendo a mesma coisa continue o modo de venda continue o mesmo ritmo até Deus sinalizar ficar em Jerusalém até o dolo das cenas amém Jesus chegou o que é que acontece muitas vezes Jesus só pode observar se murmuramos e se levantamos e se levantamos amém se é para esperar espere esperei ou assim Deus sinalizou vocês estão amados do Pai Deus sinalizou a gente sente isso eu sou um homem vindo em igreja só esse ano foram mais de 40 foram a gente vindo da igreja e alguns dizem porque tu na igreja não te impera como você me impera a minha unção aqui é outra mas hoje eu estou aqui se falando olhando para cada um como Deus está falando é meu filho é minha filha pai e assim minha paz sagrada será que eu ia agir não 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 sai daqui em paz ele vem da outra em paz me deito e pego no som que o Senhor vai ter e pós vai no seu amém para dormir em nome de Jesus outro conselho calma deixa o seu labor amanhã quinta não tem atividade sai com a sua esposa a população destina sai do seu ambiente opressor assim diz o Senhor sai do seu ambiente opressor lá na sua casa vai confeito está pesado vai para outro lugar você tem condições vai para o cinema vai para o teatro cultura útil nunca culturei cultura útil vai lá passear vai fazer alguma coisa o Senhor está dizendo sai do seu ambiente opressor pelo menos por algumas horas que quando você sai desse ambiente Deus está no meio da guerra no meio da luta por isso que Deus levou Davi para os vales levou Davi para os montes levou Davi para as balas em nome de Jesus eu falo isso com muita convicção tá se for passear volte no domingo antes do outro por favor você vai deixar de receber como no outro domingo temos recebido uma unção uma peça amém antes tem mais uma aqui estou fazendo aqui sensacionalismo para as horas passadas é unção de roupa nova meu irmão é unção de roupa nova amém é unção de roupa nova o que é isso? é unção de coisa nova o verbo só sabe só os povos só vêm se o verbo saia em nome de Jesus amém não se importa o Deus amém você vai sair do seu marido com a sua esposa com o seu filho sei lá vai sair da vida só para deixar Deus a gente esse mês de dezembro Deus vai fazer isso Deus vai se eu tenho dito que vai ser o melhor do novo milanatal da nossa vida sai a gente só pensa eu fui tão ao céus que todo ano eu perdi o pernil isso eu já era um cordeiro mas isso é novo porque é alegria é alegria é algo novo não bora não bora não bora porque se não vai dar para a terceira aqui a quarta muito obrigado das nossas visitas Deus abençoe a todos Deus abençoe vai para casa em paz não é? Jesus passa na parede em paz seja como fosse porque outra vez eu digo paz sentimento que Deus está no controle deixa eu olhar deixa eu olhar de nós o reino de Deus não é comida nem bebida gente vamos perder tempo com coisas o reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça é certo paz Deus tem o controle e alegria alegria e não avivamento é viver como Deus quer avivado é aquele que vive como Deus quer amém Senhor Senhor leva os teus filhos e bota para casa eles têm uma ótima quarta-feira eles tenham uma quinta-feira abençoadas ainda que a figueira não floresce ainda mais fruto navio fruto eu viver as vacas sejam arrebatadas pelos burrais dos burrais ainda eu me alegre exulto do Deus da minha salvação que ele fará os meus pés com os nasforços Senhor que essa mulher saia daqui paz que esse homem sai daqui que tem paz que ele saia do seu ambiente opressor nesses dias para ouvir a tua voz lá para o monche amém lá para o monche para orar o telhado saia do ambiente opressor Senhor está dizendo isso o grande amor de Deus o Pai a graça infinita de Jesus o Filho a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus a todos vós desde agora e para todos amém um abraço irmão de uma casa abençoada e abençoada e até domingo nove da manhã com o culto das crianças alivadas a também obrigado pastor Wilson suas visitas Deus abençoe o Senhor e abençoada Amém.